Rapaz, a tal da luz alta me incomoda, meu amigo, tem uma moto aqui com luz alta, olha aí doido Xiii Maria, é pra cegar qualquer um Eita, spin desafiou É pau na spin, rapaziada Não gosto de andar com a viseira aberta, vamos fechar E aí tio, beleza? Eu tenho que regular essa viseira, ela tá triscando na câmera Que dá uma reguladinha nela Rapada do neutro pra primeira Será que a spin vai desafiar de novo, vamos spin É pau na spin Isso aqui é o que? É um polo Polo MSI Corolazinho Vamos passar Agora abriu a válvulazinha Esse escapamento original, rapaziada, ele tem duas saídinhas Quando eu tô andando normal, ele usa saída menor Dependendo do RPM e da velocidade, aí ele libera Ele libera outra saídazinha, ela dá um rompozinho mais Você escuta ele encorpando Faz um Ó, liberou de novo Agora vai Engraçado demais, esse escapamento original Não Faixa da esquerda não, bebeçado meio Vamos filha Ó, dormindo na esquerda Dormindo Tirou Tirou uma soneca Contra o carneirinho Eita menino Povo de Mossoronda Lesando no trânsito Lombadinha do meu nojo Porém necessária Eu aposto que esse caminhão vai querer entrar à esquerda aqui Quer ver? Aposto Quer ver? Veja atenção Hum Não Graças a Deus Ai do meio Porra Vai guardar esse caminhão Lá na firma Caralho Bora no módulo curvas Velopro Alan Alexandrino Uau Lotagem rei Menino aqui fazendo essa curvinha eu me senti Alan Alexandrino raspando essa boneteira no Eusébio Tchau 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 Tchau